A Ford acaba de mostrar em um evento pré-lançamento um dos modelos mais audaciosos da marca nos últimos anos, o K-Sedan. Ele ainda é um conceito e foi mostrado no Brasil e na Índia simultaneamente. De diferente do novo K, também mostrado recentemente, só a traseira mesmo, que diga-se de passagem, ficou bem bonita, viu? A novidade se encaixa nos planos globais da marca e deve estrear no Brasil logo após o modelo hatch, que tem estreia marcada ainda para o primeiro semestre deste ano.